Oi meu amor, explica aqui pra gente o que você tá fazendo. Bom, eu tenho tido dores no joelho, eu já reclamei disso através das redes sociais aqui, inclusive que na sexta-feira foi bem difícil pra mim porque eu fiz o jornal todinho com dor. Inclusive já me perguntaram aqui, o César tá melhor, o joelho dele tá melhor. E aí hoje eu vim aqui fazer uma infiltração de ácido hialurônico, mas a doutora Camila vai poder explicar melhor tudo isso, como é que funciona. Então eu tenho duas cirurgias de joelho, então talvez por isso também seja necessário. Embora tenha muitos atletas até que usam, pessoas que têm atividades físicas mais fortes do que eu, que usam normalmente esse procedimento e que eliminam a dor por seis meses, um ano, ou até mais. Como é a primeira vez, eu acho que vai dar certo. Tá. Você tá aplicando o anestésico agora, é isso? Isso. Falam que não dói, mas é anestésico porque dói. Eu tô aqui do ladinho. Ela tá linda, ela tá linda. Explica aqui pra gente o que é, meu amor. Eu tenho, além disso, atrás, eu tenho uma espécie, eles falam de cisto aqui atrás, e enche um pouco, né? Então ela tá fazendo até como se fosse uma bexiga. O joelho tem, fabrica muita água, tanto é que quando você der uma lesão, o joelho incha porque a água vai ali pra te proteger as articulações, né? E aí ela vai fazer agora um ultrassom pra saber se há necessidade de fazer uma punção pra tirar esse cisto daqui, ou não, né? Espero que não. Espero que não. E se for pra retirar esse cisto, é hoje, agora? É, agora. Eu sou da praticidade, entendeu? Eu tenho que fazer, já faz na hora. Claro, eu acho. Tô aqui pra ficar bem de mãozinha. Eu falei pra você que não precisava ter... Mas é que existiu. Eu sou covarde, não gosto de ver picada, não gosto de ver nada. Não, juntos na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Eu também não gosto de ver não, fecha o olho, fica pra lá, se puder ouvir uma música que eu ouço, vai embora. Vai dar tudo certo, já tá vendo. Já deu. Ó, só pra dizer que eu ali do lado, no procedimento, tava tipo passando mal, de mãozinha dada com meu marido. É, eu não sei por que quis ir, se passa mal, pode ver seriga, picada, quero segurar na mãozinha. Fecha o olho, ó, só sinto ali. E bem que você apertou a minha mão. Apertou a minha mão, apertou. Mas eu tô sempre te apertando. É, é por isso que eu passei mal, que eu falei, meu Deus, ele deve estar sentindo muita dor. É que o César, ele já é um pouco dengoso, né, Brasil? Lá com a mulher do lado dele. Ah, ele já é dengocinho, entendeu? É no colo, velho. Aham. Aí, sendo picado ali, então... O homem é covarde. O homem é covarde pra tudo, pra tudo. Mulher não, mulher vai. Por isso que a mulher, por isso que a mulher que gera a luz, o homem morre, o homem morre, o homem morre, o homem morre, o pato já morre, nasce a criança e o homem morre. Bom, mas você arrasou, tá? Marabéns. Doutora Camila, é maravilhosa. Mandou muito bem isso mesmo. E aí E aí E aí Obrigado.